Olá, lindos e lindos! Estou com vocês! No vídeo de hoje eu estou muito feliz, galera! Porque sabe aquele vídeo de fake chat do planeta das gêmeas? Então, galera, ele bateu muitos likes e muitos comentários e muitas visualizações! Muitas! Bom, eu estou postando aqui um vídeo agora, né, que vocês podem ver aqui, que vai ser um vídeo de um número oficial da Sofia Santino, tá bom? Eu vou postar esse hoje, né, que no caso, hoje, gente, é dia cadê? Dia 3 de fevereiro, amanhã... Dia 4! Amanhã eu vou postar esse vídeo daqui, tá bom? Bom, mas eu queria muito agradecer porque, olha só, gente, 4.960 visualizações, mano, é mais do que a gente tem de inscritos! Vocês são incríveis, galera! Aqui, 106 likes e os comentários têm de 45, gente! Eu estou muito, muito emocionada mesmo! Então, galera, vocês são muito incríveis e você aí que está iniciando um canal no YouTube agora e você não tem nenhum inscrito ainda e ninguém comenta nos seus vídeos, não desiste porque um dia você vai conseguir realizar o seu sonho de ter 1.000 inscritos! Porque eu, tipo assim, no começo do meu canal ninguém comentava, ninguém visualizava meus vídeos, eu só tinha 2 inscritos, eu só tinha 2 visualizações por dia. Gente, não fica assim, tá bom? Porque sonhos se realizam, então você não pode desistir do seu maior sonho, igual eu aqui. Eu sempre fui acreditando, sempre fui, sempre fui e agora eu estou com 2.000 inscritos e a gente vai chegar a 3, 4, 5, 6, daqui a pouco. Ah, sabe quanto, gente? 10k! Então, por favor, um aviso muito, muito importante. Não desista dos seus sonhos, tá bom, galera? Porque um dia eles vão se realizar. Então foi isso, meus amores. Um super beijo. Eu amo vocês muito, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu queria agradecer a todo esse carinho que vocês têm por mim, tá? Beijão! Amo vocês! Beijão!